Fala Feras, tudo bem com vocês? O meu nome é Fabio Luciano, eu sou um ex-atleta de futebol profissional. Atualmente eu trabalho com a gestão da carreira de atletas, sou um intermediário licenciado pela CBF e sou um dos idealizadores deste canal Eu Jogador de Futebol. E aqui nós temos como ideia, como intenção, trazer dicas para vocês, como você tem acompanhado ao longo dos últimos meses. Nós temos tentado trazer dicas sobre como se tornar um atleta profissional de futebol, dicas de como você se preparar para enfrentar uma peneira. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma grande oportunidade que o Grêmio tem disponibilizado para os atletas que desejam ingressar, que desejam fazer parte das suas categorias de base. Então, acompanhe esse vídeo até o final, fique de olho e preste atenção nessa grande dica e certamente pode ser uma grande oportunidade para você iniciar sua carreira. Então, vamos para a nossa vinheta. Beleza! Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Dessa forma você vai estar nos ajudando, nos incentivando e vai estar recebendo a cada vídeo novo, a cada dica nova que nós temos preparado com muito carinho para vocês, você vai estar recebendo aí um aviso daquilo que tem de novidades para vocês. Também gostaria de convidar você a dar um like aí na nossa página do Facebook e compartilhar com os seus amigos. Dessa forma você vai estar nos ajudando. Presta atenção na nossa dica de hoje. Eu acredito, pelo menos eu não tinha visto ainda, acho que isso é inédito dos clubes do Brasil, até dos clubes de fora, eu nunca vi essa nova estratégia na captação de atletas. Então, você que reclama que você não tem empresário, que você não consegue chegar até o clube, que você tem dificuldades, mas eu moro longe, eu recebi algumas mensagens, eu moro longe, na minha região não tem lugar para fazer peneira, não tem lugar para eu chegar no clube. O Grêmio está disponibilizando uma nova forma de você você conseguir chegar até o clube, e você chegar diretamente até o clube. Então, presta atenção nessa super dica aí e não fique de fora. Bom, vamos lá então, a dica é a seguinte, o Grêmio Porto Alegrense está desenvolvendo uma nova forma de captação dentro do seu processo de seleção de atletas para suas categorias de base, que vai se chamar processo seletivo por análise de vídeo. Então, você que está aí muitas vezes mais distante, ou você que não tem oportunidades, você que ainda vive naquela desculpa que precisa ter um bom empresário para você entrar no clube, aí está a oportunidade que o Grêmio está disponibilizando para que você tenha um contato direto com o clube. Existem alguns critérios que você precisa observar no vídeo que você vai enviar para eles. Você pode ver que precisa ser um vídeo de qualidade, você precisa estar identificado no vídeo com uma numeração, precisa ser um jogo, você edita os teus melhores momentos, o vídeo não pode exceder os cinco minutos, tem que ser um atleta livre, não pode ser um atleta que tenha vínculo com outra equipe, você precisa se encaixar dentro da idade determinada, que são do sub-12 ao sub-20, aí talvez você jogue somente futsal, também tem oportunidade e aí existe um requisito que sejam atletas de 13 anos para baixo. Aí estão as informações de uma ficha de cadastro que você precisa enviar junto no corpo do e-mail, coloca teu nome, data e local de nascimento, um telefone para contato com o DDD, residencial, o celular ou os dois se você tiver, indica o número que você está jogando no vídeo que você está enviando e se você já jogou em algum clube, você indica o clube onde você já atuou. Você precisa fazer de tudo para facilitar, você precisa imaginar que as pessoas que estão vendo o teu vídeo, elas não te conhecem então você precisa passar informações para que eles possam te identificar no vídeo, ou você faz uma marcação no vídeo, mas identifique, coloque esse vídeo no youtube e no youtube você manda o link junto com o e-mail, você vai enviar o e-mail para esse e-mail do Grêmio mande seu vídeo arroba gremio.net, tá bom? Essa é uma grande oportunidade, é algo que eu acompanho futebol há alguns anos já e eu não tinha visto ainda os clubes, nunca vi nenhum clube que tenha essa modalidade de você poder chegar diretamente ao clube. A gente bem sabe que muitos observadores acabam muitas vezes olhando no youtube, buscando, mas é algo inédito que o Grêmio está desenvolvendo uma nova plataforma de captação e está aí a oportunidade a todos. Não tem intermediário, não tem desculpas você precisa se enquadrar dentro daquilo que o clube está pedindo. Envie o teu vídeo, com certeza ele vai ser observado ele vai ser analisado e se o Grêmio entender que dentro das suas necessidades existe a possibilidade de te ver pessoalmente, em loco, certamente você vai ser contactado e você vai ter a tua oportunidade, tá bom? Então essa é a oportunidade que a gente queria apresentar para vocês. Espero que você possa ter esse material, que você possa realmente enviar diretamente para o setor de captação do Grêmio e que você possa ter sucesso, que possa ter a oportunidade que você tanto busca. tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, tchau, tchau. Beleza, feras? Então eu queria te pedir, aí estão todas as nossas redes sociais nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Youtube, que você possa se inscrever, que você possa compartilhar. quando você faz isso, você nos ajuda, você incentiva o nosso trabalho, a nossa ideia de poder te ajudar e você faz com que essa ideia chegue até seus amigos, a tantos outros que talvez estejam precisando de uma dica, de uma orientação, tá bom? Eu te agradeço, muito obrigado, Deus te abençoe. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.